O CORAÇÃO BATE MAIS FORTE PARA QUE HAJA VIDA E ABUNDÂNCIA A RESPIRAÇÃO FICA MAIS OFERGANTE E O CAMINHAR MAS ACELERAR NO MEIO VAMO TE DÁ MESMO QUE ATRAPALHA SE O MEU DESEJO PEDE QUE HAJA VIDA SUA QUE HAJA VIDA EM EM DÁ 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 Amém. 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 A vida em abundância Que é retrato fiel de Cristo Na plenitude do amor Temer uma cruz Não ser orgulhoso Louco e ansioso É sinal de amor A Deus E não de amor Ao mundo É anunciar Ao mundo Por amor A si mesmo E a Deus É sinal De amor E não De ódio É sinal De vida Em abundância Cristo Em Cristo Resucitado Junto Em 있잖아요 Juro Próximo A Juro Amém. 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 É um sinal de mãe de cruz, tocar o meu coração é tocar o mundo, tudo que eu mais preciso. Por isso a minha vida e seja feliz, para que Deus faça da tua vida, uma vida em abundância. Amém. 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 Deus sabe os teus sonhos, para que haja vida em abundância. Amém. Deus sabe o que tu escondes, Deus sabe o que tu planejas, Deus sabe se você é um herói. Deus sabe se você é um escravo, Deus sabe se você é um prostro, Deus conhece tuas verdades. E Deus conhece tuas mentiras, para que haja vida em abundância. Amém. 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 Senhor de Deus, inteiramente, e Ele me leva pelo coração. Quando eu estou no paraíso, eu me abro para o paraíso, isso basta. Para mim, isso é vida em abundância. Amém. 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 Não apavoram, pois a fé e o amor são eternos. E dessa eternidade, lança chamas, Deus eterno, para que haja vida e paz em abundância. Deus eterno, para que haja vida e paz em abundância. Deus eterno, para que haja vida e paz em abundância. Deus eterno, para que haja vida e paz em abundância. Deus eterno, para que haja vida e paz em abundância. Deus eterno, para que haja vida e paz em abundância. Deus eterno, para que haja vida e paz em abundância. Deus eterno, para que há vida e paz em abundância. A vida e paz em abundância. E a paz em abundância é movida pela fé. E sua vida e paz em abundância. E a paz em abundância. Deus eterno, para que haja vida e paz em abundância. Deus eterno, para que haja vida e paz em abundância. Deus eterno, para que haja vida e paz em abundância. Deus eterno, para que haja vida e paz em abundância. Deus eterno, para que haja vida e paz em abundância. Deus eterno, para que haja vida e paz em abundância. Deus eterno, para que haja vida e paz em abundância. Deus eterno, para que haja vida e paz em abundância. Deus eterno, para que haja vida e paz em abundância.